Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu considero um dos vídeos mais importantes da série do sonar aqui no canal, porque é um vídeo de manutenção de forma a prolongar a vida útil do seu sonar, do cabo do seu sonar, da sua bateria, enfim, de todos os equipamentos que envolvem a instalação do sonar no seu caiaque. O caiaque é uma embarcação que fica muito próxima da água, ela é muito baixa, então ela acaba se molhando toda por água salgada, principalmente para quem pesca no mar sofre muito com a oxidação dos materiais. E eu vou passar para vocês umas dicas bem legais de hoje de como cuidar do seu sonar, tá? Primeira coisa que eu uso, WD. Eu uso WD muitas vezes na hora que eu estou guardando o caiaque no carro já, tá? Nem chegou em casa, eu já cuido do sonar. E um papel, pode ser um pano, mas eu gosto de usar papel para que não fique reutilizando mesmo, né? Então eu gosto de um papelzinho, pode ser papel higiênico, enfim, qualquer papel absorvente, tá? O que que acontece? Quando sai da água, cadê o sonar? Quando a gente sai da água, eu saio da água, tô na areia, vou guardar as coisas, eu já pego o sonar e dou uma borrifada de WD em cada orifício desse daqui, ó. Só que eu não chego aqui e vai... Não, de longe, só assim, ó. Tá? Só isso. E aí eu passo um papel para tirar o excesso, tá? Ó. Tirou o excesso? Limpou? Tá ótimo. Chegando em casa, eu vou pegar um pano úmido, vou torcer ele bem para ele ficar só úmido e vou passar na tela inteira, em todos os botões, tudo bonitinho, tá? Para que a água salgada não fique aqui estragando os nossos componentes. Olha como ele fica bonitinho, tá vendo? Fica bem legalzinho, ó. Sempre protegido. Muitas vezes, eu pego silicone, qualquer tipo de silicone, pode ser aquele de carro, etc. Eu gosto de usar o de carro. E uma gotinha muito pequena, eu passo nos botões aqui, mas isso é um carinho que eu faço, não é necessário, tá? Então esse é o cuidado que eu tenho com o sonar propriamente dito. Agora, o outro cuidado que você tem que ter é com a bateria. A bateria, assim que você termina a sua pescaria, que você desconecta o cabo da bateria do sonar, por favor, desconecte o cabo também da bateria, porque isso aqui fica jogando carga elétrica, eu não sei exatamente como funciona aí esses íons elétricos, enfim, eu não entendo disso, mas eu sei que se você deixar o cabo conectado aqui na bateria, o seu cabo vai para o saco. Se ele estiver só conectado aqui, não estiver conectado no sonar, ele vai estragar, vai dar uma oxidação interna no cabo. Tem o meu amigo Júnior Fonseca, aqui de Caraguatatuba, ele já perdeu o cabo dele, que é esse cabo de alimentação, né? O cabo de energia do sonar. E um cabo desse hoje está em torno de uns 500 reais, tá? Só para você ter ideia. Então, acabou a pescaria, desconectou o sonar da bateria, desconecte o cabo da bateria também, tá? E aí você vem, já que você está com o WD, já joga um pouquinho nos polos, tá? Aí você pode pegar aquele mesmo papel lá e dar uma limpada para não ficar muito melecado, tá bom? Então, ó, cuidados com a bateria, cuidados com o sonar, já foi. Agora, já que a gente estava falando do cabo, vamos ver qual o cuidado que a gente tem que ter com o cabo de alimentação, cabo de energia do sonar. É o mesmo procedimento. No cabo eu jogo o WD e no polo negativo e no positivo também. E aí eu venho de novo com o papelzinho, limpo aqui, ó, a beirada por fora da conexão com o sonar e ponho aquela tampinha que já acompanha o cabo, que todo mundo perde. E por que eu lavo que você não perdeu o seu ainda? Agora, é uma dica importante. Eu coloquei um enforca-gato aqui, ó, só para não perder ele, ó. Então, quando eu abro, ele não sai, ó. Ó, ele fica preso, tá bom? Ó, ó que legal que fica. Beleza? E aí você limpa o excesso aqui nos polos também de alimentação e o cabo está protegido. Nunca dobrar o cabo também, né? Não pode dobrar ele muito. Aí você enrola ele um pouquinho e pode guardá-lo, tá bom? Sempre guardar ele protegido do tempo, obviamente, né? Não preciso nem dizer isso. Qual outro lugar que é legal fazer manutenção, Olavo? No cabo do transducer, tá? Esse aqui está acoplado no meu pedal. Está aqui o pedal. Então, eu faço o mesmo procedimento que eu fiz com o cabo de alimentação. Eu faço com o cabo do transducer. Eu espirro um pouco de WD. limpo o excesso que ficou por fora e faço aquela tampinha que eu também coloquei o enforca-gato. Olha que legal. Ó, não perde nunca, tá? Não sei se dá pra ver. Pronto, aí eu coloco ele guardadinho aqui pra não ter risco de mastigar em alguma situação. E tem mais um lugar pra fazer manutenção, galera. É, não acabou por aí, não. Lembra do silicone que eu falei pra vocês que eu passo muitas vezes na tela ali uns botões do Sonar em si? É esse daqui, ó, da Bucas. Pode ser qualquer um, tá? É que esse aqui eu gosto do cheiro dele e eu passo ele no carro também, na moto. Eu gosto do cheiro dele. O que que eu faço? Não tem instalação, não tem a base. Deixa eu ver se dá pra pegar na câmera. Ó, não tem essa base aqui, ó, onde conecta o Sonar no pedal. Eu vou lá, solto o parafuso. Isso aqui eu não faço em todas as pescarias, tá? Faço aí uma vez por mês, mais ou menos. Tiro o parafuso e ponho uma gotinha de silicone naquele buraco que vai no parafuso, no pedal. Ó, e tá escorrendo. Uma quantidade bem pequenininha, assim, ó, tá vendo? Eu coloco no buraco, pra que nunca oxide. Pra que nunca tenha aquele problema de solda de materiais, né? E eu faço a mesma coisa, esse resto de dedo sujo de silicone, eu vou lá e passo no parafuso também, ó. Olha que bonitinho. Aí o parafuso sempre fica protegido. E aí aquela solda, né, que eu já vi o parafuso soldado aqui, nunca vai acontecer. E o nosso pedal e a nossa base do Sonar sempre tá protegida e em bom estado, tá? Pode ser o silicone spray, pode, não tem problema. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui, ó. Cara, é muito pouquinho mesmo, tá? Galera, só... Considera aqui só uma sujeirinha mesmo. Ó, meu dedo só sujou de silicone, ó, dá pra ver, ó. Tá só sujinho. Eu vou e passo nos botões aqui embaixo, ó. Ó que legal. Nos cantinhos da tela. A parte de cima. Aqui, ó, o Sonar fica em estado de novo, pessoal. Estado de novo. Olha que lindo que ele fica, ó. Ó que lindo que fica. Fica até cheiroso. Aí eu vou, passo um pano pra tirar o excesso principalmente da tela. Pra tela não ficar muito engordurada. E, ó, o Sonar tá tão bem cuidado que se eu falar pra vocês que ele é novo, você acredita. Porque tá em excelente estado. Olha só que legal que fica, ó. Plástico bem hidratado, brilhante e muito limpo, tá? Completamente limpo. Ok? Então, pessoal, esses são os cuidados que você tem que ter com o Sonar. E agora eu vou falar pra vocês de um ocorrido comigo. Eu comprei esse carregador de bateria. Aqui, ó, Trafoton. Tá vendo? Esse é o meu carregador de bateria. E ele é muito simples. Por que que eu comprei ele, então? Porque eu só preciso dele pra carregar essa bateria do Sonar. Eu não uso ele pra mais nada. Então eu queria um carregador de baixo custo. Só que eu moro na praia. E na praia, tudo tem que ter um cuidado extra. E eu acabei perdendo o fio dele, original, que vem aqui, ó. Com os jacarés. Oxidou tudo. Não carregava mais a bateria. Tanto os jacarés, como na conexão do jacaré. Como na placa interna dele. Eu tive que, ó, tirar os rebites desse lado aqui, ó. Pode ver que tem dois lugares sem rebite, ó. E o outro lugar é um parafuso. Então eu tirei os rebites com a furadeira. Abri ele. Soldei esse fio novo, né? Esse cabo, esse fio elétrico novo. Esse é um fio pra som automotivo, né? É um fio de melhor qualidade do que o que veio. Soldei na placa. Fiz a instalação de novo e ele voltou a funcionar. Então, assim, ó. O ideal é até jogar um WD aqui também, ó. Falar nisso, vamos fazer isso, ó. O jacarezinho. Jacarezão! Pronto, ó. WD. Até no jacaré do carregador. Por quê, galera? Porque quem mora na praia sofre com isso, tá bom? Dessa maneira, essa é uma maneira que eu encontrei bem eficaz de manter o seu sonar íntegro e ele não oxidar e você não perder dinheiro, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa aquele dislike também, que não tem problema. E eu agradeço por você ter visto esse vídeo até aqui. Se inscreve no canal. Fiquem com Deus e boas pescarias. Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.